Há uma semana do recesso parlamentar, acordo entre governo e oposição destrava ritmo de votações na Assembleia. Polícia Federal desarticula grupo que utilizava máquina pública para se manter no poder há 20 anos na Prefeitura de Triunfo. Justiça Federal do Rio Grande do Sul cria programa para recalcular valores do fundo de garantia. Uma horta cultivada de forma sustentável por alunos de Itacoara muda o hábito alimentar de estudantes e familiares. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Operação TR-01 da Polícia Federal desmontou um esquema de corrupção em Triunfo. Grupos políticos utilizavam a máquina pública para se revezar no poder há duas décadas. A investigação começou em outubro de 2012 por causa da denúncia da compra de um voto por R$ 2 mil em Triunfo. Participantes do esquema de corrupção insatisfeitos também fizeram denúncias. A partir disso, a Polícia Federal descobriu que grupos mantinham articulações há mais de 20 anos para se manterem no poder. Entre os sete presos estão dois secretários municipais e um ex-prefeito, um ex-vereador e outro da atual legislatura. Alguns políticos investigados tinham cotas de cargos em comissão na administração municipal. Também tinham cotas de cargos em empresa terceirizada e trabalhavam com essas cotas em troca de voto, de apoio eleitoral. Também se comprava em algumas situações voto em dinheiro. Então, basicamente, um aparelhamento da máquina municipal para a corrupção eleitoral, para o desvio de recurso e para a manutenção do poder. A Operação TR-01 revelou ainda a contratação de empresas sem licitação e esquema ilegal no pagamento de salários e diárias envolvendo a Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Triunfo, com nepotismo cruzado, como, por exemplo, parentes de agentes públicos da Prefeitura eram empregados na Câmara. O funcionário de cargo de comissão era obrigado a entregar, muitas vezes, até 80% do que ele ganhava de salário para quem conseguiu aquele cargo para ele. Se corrompe o sistema eleitoral para que se mantenham no poder, para que vão para o poder pessoas que, eventualmente, não teriam as condições necessárias. Então, a corrupção eleitoral, para mim, é um grande prejuízo ao Estado democrático de direito como um todo. Segundo a Polícia Federal, entre as provas do esquema, nesta quarta-feira, foram apreendidos R$ 65 mil e um valor maior de cheques em branco e diplomas de curso para justificar diárias de viagens não realizadas. Muitos dos cursos que foram realizados fora do Estado, até, alguns deles, em cidades caterinenses e no Paraná, na verdade, não foram, não existiram. E as hospedagens e os hotéis também não foram reais. Um projeto de poder, na verdade, inclusive de pessoas que viajavam à capital federal, buscando apoio político por lá, com despesas pagas pelos cofres públicos, sem fazer parte do governo. A Metroplan apresentou hoje proposta de redução e unificação das tarifas de ônibus entre municípios da região metropolitana. A medida pretende manter a competitividade das empresas, que agora tem a concorrência da Trensurbi. Com a extensão da linha do trem em cerca de nove quilômetros, a Fundação Metropolitana de Planejamento teme prejuízo às operações rodoviárias. Por isso, a proposta é que a ligação de ônibus entre Porto Alegre com as cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo e Novo Hamburgo tenha tarifas de R$ 3,15. Hoje, os preços variam de R$ 3,50 a R$ 5,80. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul criou um programa que facilita o cálculo da correção dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O online FGTSnet pode ser acessado de qualquer parte do país. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal deste ano considerou inconstitucional o uso da taxa referencial na correção monetária dos precatórios. Como a TR também é usada para atualizar o saldo do FGTS, o julgamento abriu um precedente para que trabalhadores que recolheram fundo de garantia nos últimos 14 anos, inclusive os aposentados, também entrem com a ação judicial pedindo a correção dos valores. Quem se acha com direito de alguma coisa pode entrar na Justiça. Se vai receber ou não vai receber, bom, depois a decisão há de chegar a esse resultado. Com respeito ao FGTS, o entendimento que os quatro juízes de Juizado Especial aqui de Porto Alegre têm manifestado é que esse direito não será concedido. Desenvolvido para calcular diferenças de correção monetária incidentes sobre as contas vinculadas do FGTS, o programa substitui a taxa referencial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Tem gente usando no Brasil inteiro, porque isso é uma demanda nova e as pessoas estão se apoiando nesse programa para ter uma ideia do que poderiam receber, mas isso vai depender de decisão judicial, mas isso vai depender dos juízes ao qual o processo vai ser distribuído e também recursos para tribunais superiores. Ainda não, a gente não sabe o resultado. Se as diferenças apuradas estiverem abaixo de 60 salários mínimos, o trabalhador pode ingressar com a ação diretamente nas juntas especiais cíveis, sem precisar de advogado. O cálculo, sim, é fidedigno, ele corresponde ao que as pessoas estão pretendendo, aliás, é o objetivo dele exatamente corresponder ao que as pessoas estão pretendendo, mas a existência dele é exclusivamente para a finalidade da Justiça Federal. O interesse da Justiça Federal em apurar qual o interesse, o valor da causa, a disputa, o tamanho da disputa, para dividir a competência. O acesso ao calculador pode ser feito através do site www.fgts.gov.br. Muitos contribuintes não sabem, mas é possível destinar até 6% do imposto de renda devido para instituições sociais. Para isso, aqui em Porto Alegre, há dois fundos municipais responsáveis pela intermediação entre quem doa e quem recebe. No Asilo Padre Cacique, os idosos carentes precisam de cuidados constantes, e dinheiro para tudo isso é um problema. Cada morador custa cerca de R$ 2.600 por mês. 80 anos, essa é a idade média dos 150 moradores aqui do Asilo Padre Cacique. A longevidade exige tratamento qualificado e gastos com alimentação, medicamentos, higiene e terapias. O Asilo Padre Cacique é uma grande casa, é uma grande família, só que ele precisa ter todo um outro suporte por trás para dar esse atendimento com qualidade. Estamos sempre com a colaboração da comunidade de Porto Alegre. Sabe aquele dinheiro do imposto de renda que não volta para o bolso do contribuinte? Pois é, por lei, parte do valor pode ir para entidades assistenciais. No caso do Asilo, a doação do contribuinte é depositada diretamente na conta do Fundo Municipal do Idoso de Porto Alegre. Depois, repassada a instituição. O Fundo Municipal do Idoso é a grande possibilidade de nós adquirirmos recursos financeiros para a qualidade de vida desses 150 idosos moradores. Para ajudar crianças e adolescentes, o caminho é o Fundo Criança. O número de contribuintes doadores é cerca de 6 mil, mas pode aumentar. Em Porto Alegre, a gente tem os projetos que são voltados à área da criança, que são financiados pelo Fundo Criança. E seria extremamente importante à população, que é um ato de cidadania, poder estar participando disso. O passo a passo para ajudar entidades que cuidam de crianças e adolescentes está no site da Prefeitura da Capital. É a possibilidade de destinar 6% do imposto devido. Ou seja, é um dinheiro que, na realidade, se a pessoa não destinar para o Fundo Criança, esse dinheiro vai para Brasília, vai para um bolo comum. Fazendo a destinação, ela pode dizer para onde vai. Uma forma de carimbar pelo menos 6%. É um valor significativo e é extremamente importante para dar sustentação para as entidades, para as ONGs. Para quem quiser ajudar as instituições relacionadas ao Fundo Criança, o site da Prefeitura é o www.portoalegre.rs.gov.br. E para saber mais sobre como doar para entidades que cuidam de idosos, acesse o site fundoidosopoa.prosempa.com.br. Assista no próximo bloco. Deputados aceleram votações na Assembleia há uma semana do recesso parlamentar. Deputados aceleram votações na Assembleia há um registro de fonte 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 de